O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 75 processos da pauta número 36 na sessão de quarta-feira, 10 de abril. Participaram o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Laércio Guedes e Pedro Bastos e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A secretária do Plenário em Substituição, Lorena Simão, fez o anúncio dos processos constantes na ordem do dia. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.